Ficar endividado não é nada incomum, quer se viva de salário ou não. Os apelos para o consumo estão em toda parte e não é fácil resistir. Muitas vezes somos tentados a gastar mais do que ganhamos. É aí que mora o perigo. Tinha limite, passava até acabar o limite e não passa mais. Então beleza, agora não dá mais. Esperava cair o outro pagamento. Aí ficava sempre nessa zona, descontroladamente. Aí eu gostaria de saber qual que é a diferença entre o endividado e o inadimplente. Se o seu padrão de vida está incoerente com o que você ganha, a conta não vai fechar absolutamente nunca. O que fazer quando as contas não fecham? Como renegociar uma dívida? Vale a pena usar o cartão de crédito para pagar despesas fixas como supermercado e moradia? As respostas no Bom Para Todos de hoje que começa agora. O bom momento financeiro vivido pelo país nos últimos 10 anos levou 40 milhões de pessoas para a classe C e 9 milhões para as classes B e A. Todo mundo sabe o quanto ganha, mas poucos sabem o quanto gastam. Vem daí o endividamento que arrasa com muitas pessoas e famílias. O que falta nessa hora é a educação financeira. Algo que pode parecer, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente gosta de se enganar. Então a gente faz uma prestação e depois quando quer fazer alguma outra a gente calcula só essa segunda. Então é uma prestação de 50. Você se esquece que já fez uma outra de 150 e a cada prestação é como se fosse a primeira. Tudo isso as pessoas se esquecem porque sentem conforto nesse esquecimento. Nesses casos a solução é muito simples. Coloque tudo no papel. De um lado quanto você ganha. De outro some todas as despesas fixas como aluguel, prestações, conta de luz, telefone, a escola das crianças. Aí veja quanto sobra para novas despesas. Se o que você ganha não for suficiente, só existem duas saídas. Ou você corta despesas ou encontra uma outra fonte de renda. Enquanto está só nesse cálculo mental em que você soma e subtrai, atendendo ao seu desejo e não à lógica matemática e do bom senso, aí a coisa se perde. Para não se perder nas finanças, o melhor é sair às compras sabendo exatamente o que precisa e resistir. Na principal rua do comércio de São Paulo, a 25 de março, vários consumidores conseguem manter as contas no azul. Eu trouxe o que eu queria gastar. Não comprei mais nada do que eu fiz na lista. Eu comprei tudo que estava na lista. Ah, é? Só o que estava na lista. Hoje em dia, quem tem um pouquinho de cabeça, tem que ter o pé no chão. Você não gasta com porcaria, você gasta o necessário. Já entre os endividados e inadimplentes, a oferta abundante de crédito é como uma flecha, acertando o bolso do consumidor mal educado financeiramente. Um crediário aqui, outro ali, pronto. Limite estourado. Como naquela velha máxima que diz, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza, quando se trata de crédito é a mesma coisa. A minha percepção é que foi esse volume de crédito que provocou esse lambuzar que levou a uma taxa de inadimplência bastante preocupante. E atenção, para quem não consegue controlar o dinheiro, tanto faz ganhar muito ou pouco. A gente aqui se engana com essa ideia de que se eu ganhasse mais, eu não estaria endividado dessa maneira. Não é verdade. Provavelmente, se você ganhasse mais, estaria ainda mais endividado. Mesmo sabendo que terá problemas, muita gente continua a ter carros e frequentar restaurantes que estão além das suas possibilidades financeiras. Resolve, então, renegociar a dívida, mas não cumpre o acordo por não conseguir reformular o seu padrão de consumo. Essa é uma situação mais comum do que se possa imaginar. A pessoa tem que ter consciência que em ela fazendo uma renegociação das dívidas, buscando um novo momento, ela tem que se esforçar a pagar o que foi negociado e não entrar em novas dívidas. O consumo hoje, o apelo consumista, o apelo da economia dos enlatados, ela é extremamente importante para que o cidadão tenha consciência. É muito importante o diálogo com a família, os pais ensinarem os seus filhos, darem os exemplos, porque se eu troco de carro a cada três, quatro, seis meses, o meu filho tem a impressão que isso é fácil. Ele não está enxergando o tamanho do cardim que eu estou fazendo. Então, as novas gerações precisam de um olhar atencioso, precisam de uma atenção para que a gente saia dessa roda do consumo, pelo consumo. É importante ter um carro novo, é importante ter uma roupa nova. Faz parte do nosso desejo de querer mais, querer o melhor para a nossa família, mas com consciência. Se você ganha dois mil reais e tem uma parcela de carro de mil reais, só a parcela do financiamento, a conta não fecha. Em algum momento você terá sérios problemas. Qual que é a diferença entre o endividado e o inadimplente? Inadimplente é quando você já está com dívidas atrasadas, você já é um devedor. Dívidas e endividados têm dívidas a vencer, dívidas a pagar. Então, o inadimplente é caracterizado por quando você não cumpre os seus pagamentos e aí sim você entra aí na lista de devedores. Uma pessoa, um familiar que vem a falecer e essa pessoa deixou uma dívida no empréstimo bancário, se esse familiar é obrigado a pagar. Do ponto de vista ético, moral, sim. Do ponto de vista financeiro também depende da dívida, depende dos credores. Algumas dívidas bancárias, por exemplo, a maioria tem um seguro embutido, que em caso de morte do endividado, isso zera, fica quitado. Mas o importante é que a família tenha ciência de todas as dívidas e também passo a passo, credor a credor, vai negociando, movendo as possibilidades. Endividados também têm direitos. Ser notificado antes de ter o nome inscrito no SPC ou Serasa e é contra a lei humilhar ou constranger o devedor. Por exemplo, deixar recados com parentes, vizinhos ou no ambiente de trabalho. Enviar correspondências em letras vermelhas e garrafais escrito COBRANÇA. Expor no comércio o cheque que foi devolvido. A cobrança tem que vir com uma boa explicação da dívida. Como esse valor foi composto, as taxas de juros que foram cobradas, a forma de aplicação desses juros e se existem outros encargos, além dos juros, para se chegar àquele valor. Nenhuma empresa pode negar um emprego só porque o candidato está no cadastro de devedores. Agora, atenção! Esses direitos não tiram a obrigação de quem deve. Existe o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Mas a partir do momento em que ele tem um dever e não cumpre, o Código não o livra de pagar essa dívida. No próximo bloco, organizar as finanças foi o primeiro passo para que o casamento desse certo. A gente se planejou um ano antes, fez a festa e mesmo assim ficaram restinhos, rebarbas de contas para um ano depois. E aí que a gente aprendeu, não? A gente tem que planejar mais ainda. A gente tem que planejar mais ainda. E aí E aí